A noite chega e ela chama as amigas pro rolê Diz que vai ter MC Fuad pra elas descer Entrou na vibe, tá solteira e não quer compromisso E se embaçar, vai tomar um sumiço Ela é treinada especialista e sabe seduzir Principalmente quando ela resolve sorrir Eu vou contar o que ela é e o que ela faz Segura DJ pra tu não cair pra trás Ela é bandida assanhada, tá sempre na balada Com as suas amigas no camarote, dançando pra rapaziada Com copo de whisky na mão pra chamar minha atenção Essa mina é problema, rebolando até o chão Essa mina é problema, rebolando até o chão Essa mina é problema, rebolando até o chão A noite chega e ela chama as amigas pro rolê Diz que vai ter MC Fuad pra elas descer Entrou na vibe, tá solteira e não quer compromisso E se embaçar, vai tomar um sumiço Ela é treinada especialista e sabe seduzir Principalmente quando ela resolve sorrir Eu vou contar o que ela é e o que ela faz Segura DJ pra tu não cair pra trás Ela é bandida assanhada, tá sempre na balada Com as suas amigas no camarote, dançando pra rapaziada Com copo de whisky na mão pra chamar minha atenção Essa mina é problema, rebolando até o chão Essa mina é problema, rebolando até o chão Essa mina é problema, rebolando até o chão E aí